na medida em que eu me relaciono com a palavra de Deus e a palavra de Deus ela entra em operação com comigo mesmo, com o meu ser original com o meu corpo, com a minha mente, com a minha consciência e eu aceito a promoção, aceito que eu sou santo o que vai acontecer? é Deus operando a partir de mim um novo filho nasceu, o velho novamente se fez carne aí é só ter consciência e agir nessa perfeição agir nessa justiça não é Deus que vai tomar a iniciativa de abençoá-lo, não Deus controla o universo a partir das suas leis esse pensamento, esse Deus está no controle é nem as verdades porque o que muitos dias, quando acontece uma coisa ruim ou até uma coisa boa, Deus está no controle de tudo como que aquele resultado foi Deus que quis foi Deus que mandou, foi Deus que sabe que que foi o responsável está no controle não, cada resultado é consequência do que eu creio do que eu sinto e do que eu pratico e aí Deus não está no controle e eu sim estou no controle porque eu sou o homem que pensa os meus pensamentos ninguém entra na minha mente e põe e domina os meus pensamentos eu vou manipular ele eu vou botar ele para pensar aquilo crer naquilo, não é eu sou a autoridade máxima sobre meus pensamentos agora uma vez que haja essa fundição do espiritual com o ser humano se for o espírito do erro o espírito do fracasso o espírito da culpa o espírito qualquer um dos espíritos que não é o de Deus aí o resultado está dentro do controle vai vir matematicamente porém se eu entender isso e guardar o meu coração e não deixar e me aprofundar a falar com o relacionamento eu tenho que conhecer e conhecer e conhecer eu converno este mundo a partir do que está no meu coração sem força sem esforço tem muito cristão que estão cometendo erro querendo resolver as coisas enfrentando o sistema com sua força natural alguém que está com o poder na mão diz uma coisa e diz outra está errado ele não vai dar conta ele vai ele vai perdendo essa guerra na verdade essa guerra já está perdida como eu vejo muitos cristãos aparentemente dando uma sabe de herói de defensor do reino mas não é assim eu venço o inferno aqui dentro com a força do pai a força superior se eu me relaciono com o Espírito de Deus eu tenho um filho com ele aqui dentro o resultado eu vim para ter a vida e vida com abundância ninguém pode vencer a Deus aqui eu mudo tudo aqui dentro entende isso? por isso por isso ele manda que perdoe por isso ele diz não tema agora todos que creem no Senhor Jesus que se entregaram ao Senhor Jesus aquela justiça que foi negado para ele cai na conta de quem está em Cristo para que essa pessoa não tenha culpa porque se ele tiver culpa ele é pecador nós fomos eleitos a ser santo irrepressivo sem culpa porque não está tratando das nossas próprias habilidades ou mérito e sim a fé apoiado na obra da cruz é fácil entender é fácil entender então veja só quando eu chego em Cristo o Pai que é perfeito grande e justo o governo universal e o Senhor Jesus nos considera sem culpa para que não dê direito ao diabo todos que pegam pertencem ao diabo o salário do pecado é a vida se eu peco eu vou perder algo da vida ou a vida inteira mas eu não pequei de fato no corpo mas eu tenho sensação no espírito de culpa não faz diferença vai me ser tirado da vida porque eu sou a maltridade sobre a minha vida e a salvação ou não é por fé confissão com o coração creio com a boca confessa então entenda esse ponto aqui Deus Jesus nos considera sem culpa santo e irrepressível eleito a ser filho nos promoveu a ser reis e sacerdotes agora eu preciso de um comportamento de uma ação correspondente a essa esse amor essa bondade quando eu era culpado de fato quando eu nem me inclinava para Deus ele me amou tanto que ele enviou um filho dele que não tinha culpa para morrer com a minha culpa para me salvar olha que amor entende o que eu falo então agora olha a ação correspondente para validar são os dois testemunhos a Bíblia diz com todas as letras o próprio Jesus disse Mateus 5 verso 42 45 em diante veja Jesus disse veja ensinaram vocês o seguinte vocês devem abençoar as pessoas que vos abençoam e orar por as pessoas que são boas que estão que são faz o bem para vocês não foi assim Jesus disse porém eu vos digo não é assim vocês devem orarem e abençoar as pessoas que desejam mal para vocês as pessoas que não são amigas de vocês as pessoas que vos perseguem perceba que esse comportamento ele é o correspondente ou o semelhante da mesma espécie do Espírito que Deus me amou quando eu não merecia se eu não concordar ou seja se eu não agir com esse com essa ação com esse comportamento correspondente eu invalido a primeira parte o dinheiro é a moeda de troca para trocar em tudo que é necessário para a manutenção da vida então eu preciso ter uma ação correspondente ele não se doou por mim então quando eu negligencio essa parte eu estou deixando de produzir o Espírito da fertilidade a falta dessa semeadura vai faltar colheta consegue compreender por quê? porque o que eu creio o que está no meu coração tem que ter uma ação correspondente para validar o que está no coração quem sabe tem uma dor em curso tem uma tragédia em curso tem uma doença em curso tem um mal em curso resultante de culpa de ódio de raiva de não perdão está em curso está em curso então está aí no teu coração qualquer um desses espíritos aí o céu está no controle vai vir você ouviu a palavra de Deus e a palavra de Deus te dá oportunidade de tu se tornar nova criatura isso acontece quando você recebe a palavra a palavra te corrigiu perdoe os teus inimigos você perdoa tira esse medo você diz Senhor eu quebro era o medo de verdade ou qualquer outro espírito culpa de vítima ou qualquer outro você ao retirar automaticamente ao retirar esse espírito automaticamente você tira o resultado que viria você se torna nova criatura não só mais um pouquinho vamos vamos enriquecer nessa mensagem vocês sabem que nós temos um casal da nossa igreja que tinha um sonho mas já não estava nem lutando mais de ter um filho ela era estéreo e para uma senhora um casal que é estéreo ter filho é uma coisa muito grandiosa mas não tinha não tinha porque já tinha existido não é isso? então o que fez ela agora está grave ouviu a palavra mas não é só querer a palavra a esterilidade pode ter certeza absoluta tinha uma dor correspondente à esterilidade tinha um passado correspondente à esterilidade tinha uma culpa correspondente à esterilidade não foi só ela querer o querer sim tem que querer mas o que trouxe o resultado e o que trará o resultado é trocar a sermente é lá onde a palavra revelou retirar aquela culpa retirar aquela dor retirar aquele mal porque a palavra de Deus entrou a palavra de Deus entrando é o pai é o criador ele vai sarar aquela parte ele cria um útero novo se for preciso ele cria qualquer parte não foi ele que nos fez não foi ele que nos fez então é necessário que nós entendamos isso como eu estava lendo a respeito dois casos interessante nós concluímos e orar em cima disso aqui já contei meu canal sobre esse ponto uma adolescente cresceu sendo abusada na sua casa por um ente querido que como sempre essas pessoas que fazem esse tipo de atrocidade sempre a sua arma é ameaça e aquela adolescente insegura com medo não viu nada mas ela não suportava o olhar agressivo o olhar invasivo o olhar o respeitador daquele ente querido né então veja só aquele medo aquela culpa aquela sensação desconfortável fez com que o corpo dela se tornasse obesa e foi se tornando obesa e obesa por quê? porque foi o correspondente da semente uma maneira que a natureza o corpo encontrou para fazer com que ela não se tornasse interessante para o olhar do agressor entende isso? muitas mulheres não tem filho quando adulta porque lá no passado às vezes escondeu ficou com medo se meu pai souber disso ele vai me matar se fulano souber disso ele me mata aquele momento passou agora é adulto mas aquela lembrança aquele correspondente aquela energia aquela crença está lá e quando não retirar tem que retirar quando a pessoa retirar ela deixou de ser aquela pessoa que ela entrou diante da palavra e tornou uma nova criatura aquele passado com aquela punição já não existe mais e aí é onde nós crescemos crescei de glória em glória de novidade de vida amém? então eu quero que você feche seus olhos e eu quero que nós nos apoiamos em três pilares da fé a primeira dela eu quero que você gostaria muito que você falasse mesmo até você entender e aceitar no seu coração eu sou a justiça de Deus e sempre vai lembrando o que significa você vai lembrando que isso significa que você não tem culpa Deus não te vê como culpa aquela justiça que foi negada para Jesus hoje é tua é assim que Deus te vê Jesus é justo é perfeito é verdadeiro e herdeiro de todas as coisas ele é amado pelo pai tudo que o pai tem é dele como ele mesmo disse pai eu sei que todas as tuas coisas são minhas então tudo tudo que é de Cristo a honra a santidade é tua porque você é a justiça dele negaram para Jesus e agora aquilo que negou para Jesus é seu se afirme nessa verdade eu gostaria muito que você declarasse isto até teu coração se encher até todo teu ser começar a vibrar como a energia real como a fé real eu sou a justiça de Cristo eu sou a justiça de Deus se firme nessa verdade a segunda verdade que eu gostaria que você se firmasse justificado por fé tem um paz com Deus na prática significa você não está em guerra com Deus Deus não é teu inimigo e nem você dele vocês não estão em rota de colisão vocês são um vocês estão do mesmo lado ele é o teu Deus o teu pai o teu abençoador o prazer dele é te ver bem é te abençoar ele enviou o filho dele para que você tivesse vida e vida com a mudança em Cristo você é santo você é rei sacerdote você é herdeiro você é a justiça de Deus você não está em guerra com Deus tendo paz com Deus justificar o profeta em paz com Deus não é a sensação vocês estão do mesmo lado em nome do Senhor Jesus a terceira coisa que você precisa se firmar você foi eleito filho santo irrepreensível filho dele do todo poderoso acima de todos os principados acima de todos os nomes que se nomeiam ninguém está autorizado se você não deve nada para ninguém se as doenças a falta ou qualquer outro mal era cobrança do pecado se você não deve nada nada será cobrado de você e o céu assiste você o céu ele cumpre com o que ele prometeu o céu está no controle do universo o céu não tem controle sobre tuas ações mas as tuas ações uma vez que você cresce já está predestinado ao teu futuro é santo irrepreensível é filho é herdeiro é ter vida é ter paz três pilares da fé que muda a história de qualquer um e agora com o coração cheio de alegria cheio de felicidade agradeça a Deus agradeça a ele gratidão é o sentimento mais poderoso é quando você libera a felicidade alegria de ser amado de ser cuidado agora eu quero que você eu nome do Senhor Jesus tudo aquilo que de ruim lembranças ruins crenças ruins sabe tudo aquilo eu quero que você libere deixa aí solta cria na tua mente está cortando os elos os cordões libera isso tudo joga isso tudo para fora você não precisa disso joga isso você é nova criatura você é amado você é querido você é querida aleluia aleluia você é querido você é querida aleluia aleluia solta tudo isso deixa tudo isso embora aleluia agora vamos concluir olha para a palavra de Jesus olha para Deus que deu autoridade para Jesus olha para Jesus que deu autoridade para você e ele disse o que ligar na terra ligado no céu aleluia agora eu quero que você com convicção você se ligue a santidade se liga ao todo poderoso se ligue a paz se ligue a fertilidade a prosperidade você e o pai é um em nome do Senhor Jesus o que ligar na terra é ligado no céu veja não é o céu que liga para mim ele é você no que se respeita a sua vida então toma posse dessa herança de todos esses benefícios do reino que é todo o nosso e assim papai em nome do Senhor Jesus quem entrou enfermo a enfermidade está desligada eu ligo a cura a saúde quem entrou endividado quem entrou com escassez eu desligo em nome do Senhor Jesus e ligo a fertilidade e ligo a prosperidade quem entrou com mágoa arrancou raiva tudo isso está tudo desligado e eu ligo a paz eu ligo a felicidade eu ligo a saúde eu ligo a conexão com a fonte de todas as riquezas aquela pescaria de Pedro você vai encontrar ela em sua vida eu vou encontrar ela em minha vida porque o que se abre aqui dentro de mim o que se cria aqui dentro de mim eu encontro o correspondente aqui fora seja para o bem seja para o mal mas você ligou as coisas do bem e desligou as coisas do mal se é verdade diga obrigado Jesus você pode aplaudir o papai aleluia aleluia